Coloque-se numa posição confortável. E respire profundamente. Olhe fixamente para um ponto no alto da parede. Sinta seus olhos pesando. Em algum momento eles ficarão muito, muito cansados, querendo se fechar. Continue olhando para cima, para o alto. Não feche ainda seus olhos, apenas respire profundamente. Em algum momento, quando eu contar de três a um, você fechará os olhos e relaxará profundamente. Respire, relaxe. Então vamos lá. Três, dois, um. Feche os olhos. Muito bem. Continue respirando profundamente. Solte seu corpo. A cada respiração você relaxa cada vez mais e mais. E quanto mais você relaxa, mais se permite ir além. Mais profundamente você relaxa. Relaxa. É maravilhoso simplesmente relaxar e se entregar. Permita-se. Relaxe profundamente. Sinta seu corpo pesado, relaxado, descontraído. Solte as pernas, os braços. O seu corpo, o seu corpo, muito bem. Imagine-se envolta em uma luz brilhante e radiante. Que simboliza a energia da abundância. Sinta essa energia preenchendo todo o seu ser. Permitindo que você se conecte com a fonte infinita de recursos e oportunidades disponíveis para você. Viver abundantemente é mais do que ter riquezas materiais. É uma maneira de ser e se relacionar com o mundo ao seu redor. Permita-se, reconhecendo e valorizando a abundância em todas as áreas da sua vida. É a consciência de que você merece receber e desfrutar de tudo de bom que a vida tem a oferecer. Você está indo muito bem. Vamos agora recitar o mantra Sou Ram para despertar a consciência da abundância. Esse mantra significa eu sou isso e representa a conexão entre você e o universo. Ao pronunciá-lo, você se lembra de que é parte integrante da abundância universal e está aberto para recebê-la em sua vida. Então e agora? Sou Ram Sou Ram Sou Ram Muito bem Faça do seu jeito Você está indo muito bem E vamos repetir a afirmação do dia A cada momento de cada dia eu vivo minha vida em abundância A cada momento de cada dia eu vivo minha vida em abundância A cada momento de cada dia eu vivo minha vida em abundância Perfeito Sinta-se a afirmação penetrar em seu subconsciente Em cada célula do seu corpo, do seu sistema nervoso Sinta-se merecedora, merecedora Tenha gratidão por viver uma vida repleta de abundância Em todas as áreas Vamos juntos Imagine-se Como um jardineiro cuidando de um jardim fértil e exuberante Veja-se Veja tudo o que pode ver Sinta tudo o que pode sentir Ouça tudo o que pode ouvir E veja-se plantando sementes de abundância em todas as áreas da sua vida Relacionamentos, saúde, dinheiro, sucesso, trabalho À medida que você rega essas sementes com gratidão E ações positivas Elas florescem e se transformam em uma colheita abundante Veja, veja tudo florescer À medida que você olha Você sente O cheiro, o aroma Você ouve os pássaros cantando Permita-se Você pode Você consegue Agora Chegou a hora de retornarmos Nossa sessão Chega ao fim Ao último dia Do nosso desafio Do ciclo de abundância Criado por Dipak Chopra Feito através dessa ferramenta maravilhosa de auto-hipnose Vamos voltando Trazendo sua consciência ao ambiente ao redor Sinta-se revigorada, fortalecida Pronta para viver abundantemente Em todos os aspectos da sua vida No um Sinta a energia retornando ao seu corpo No dois Estique seus braços Suas pernas Desperte o seu corpo físico agora Abra os olhos No seu tempo Levando consigo a certeza De que A cada momento De cada dia Você vive Em sua vida Com abundância Gratidão, gratidão, gratidão Infinita Por participar Desse desafio Comigo Durante esses 21 dias Juntos Todos os dias Que a consciência da abundância Esteja sempre presente Em sua vida Trazendo prosperidade Felicidade Realizações Cerro de desigualdade Em sua vida Com hyvä Em sua vida Com a vida Em sua vida Com a vida E, promos Em sua vida Com a vida